Aí tá, chegou a estrela do time, cara, pra parar aí, agora pra, mano, agora pra botar em Itaquerra Tem que colocar aquelas arquibancadas lá que tinham na Copa, pra ter 60 mil pessoas, tem que colocar, velho Chegou o ídolo aí Fala aí, queridos, queridos, mais um pouquinho que eu falo bem Estamos aqui em mais um vídeo de Prêmio do Chão Soca 2020 Com a nossa série aqui de Master League com o time do Corinthians E vamos que vamos pra mais um episódio, massa, massa, massa Ó, vai ser a nova temporada a partir de agora, hein, mano A partir de agora vai começar a nova temporada E a gente vai montar um Corinthians aí pra disputar todos os títulos desse ano, cara Inclusive a Libertadores, né, cara, que é o principal foco aqui Tentar voltar a ganhar a Libertadores Ali tá o Carelli abraçado com o Cássio, né Isso na vida real não vai acontecer mais Não acontece mais, talvez aconteça num futuro aí Mas aqui ainda está acontecendo A gente conseguiu salvar a pele do Carelli aqui, ficando em segundo Eu mostrei pra vocês que o Flamengo ganhou a Copa do Brasil E também ganhou o Campeonato Brasileiro Eu não sei quem ganhou a Libertadores desse ano Será que eu consigo essa informação? Deixa eu dar uma olhada aqui Ó, por curiosidade Olha só quem chegou na final da Libertadores O Palmeiras e o Cruzeiro E... aí vocês vão falar assim Não, mas o Palmeiras ganhou a Libertadores? Não O Cruzeiro ganhou de 7x6 nos pênaltis do Palmeiras E o Cruzeiro foi o campeão desse ano da Libertadores, ó O Cruzeiro venceu o Boca Juniors E o Palmeiras venceu o Flamengo Olha, o Flamengo chegou em praticamente todas as finais aí nesse ano Copa do Brasil ele venceu Venceu o Campeonato Brasileiro E quase ia chegando também na final aí da Libertadores Mas o Palmeiras conseguiu passar junto com o Cruzeiro Então eles disputaram aí E o Cruzeiro foi campeão esse ano da Libertadores Que da hora, né, cara? Que da hora, foi bem disputado Vamos ver quem ganhou a Champions Pra ver quem que vai jogar contra o Cruzeiro no Mundial Só que dá pra gente ver aqui Ah, não dá pra gente ver? Ah, não dá pra ver, ó Nas eliminatórias não dá pra ver aqui, ó Então não dá pra saber quem vai chegar na final Mas só vê... Ah, aqui, já deu pra saber já Enganamos a máquina, cara Foi o Liverpool que passou, tá vendo? O Liverpool então vai jogar Aí tem o Nagoya O Nagoya é o time do Jô, né? É o time japonês E tem esse Al-Ali aí Que é um time da Ásia, né? Então o Cruzeiro vai jogar Então se ganhar E o Liverpool também Vai ser Cruzeiro e Liverpool, né? O Liverpool que passou nesse ano, né? Então acho que... Então, a galera esperava que fosse o Flamengo, né? Ou o River Plate Pra chegar e disputar com o Liverpool Mas foi o Cruzeiro Bom, tô seguindo algumas dicas de vocês, né? Muito obrigado por vocês colocam os comentários Aliás, nesse vídeo vocês precisam colocar bastante comentário aí De alguns jogadores que a gente vai precisar Me indicaram aqui o Felipe Jonathan, né? 21 anos, 76 Um lateral esquerdo do Santos Esse aqui seria... Mano do céu Top zero, hein, cara? Eu acho que o valor dele vai ser mais baixo Poderia ser aí um lateral Que vem pra gente aqui Eu vou tentar negociação com ele aqui, ó Um valor... Acho que a gente consegue até puxar um valor pra baixo aqui, hein, cara? Eu não sei não Mas vamos mandar 52 milhões Três anos de contrato Acho que o salário tá bom aqui Descer um pouco a taxa de decisão Vamos ver se ele aceita Colocar alguns bônus aqui E vamos ver se a gente consegue trazer, então, esse jogador É um jogador do Santos Já tá na lista ali Pediram também... Esse aqui, ó Ezequiel Palacios É um jogador do River Plate, né? Tem 21 anos MRG Monstraço, né, cara? Olha só isso aqui, cara Monstro Só que tem um problema, né, querido? Ele não tem face, né, cara? A face dele ali tá meio genérica Eu vou adicionar ele aqui Ah... Nos listados, tá? E aí... Se vocês acharem interessante Aí eu peço pra galera da BMPS Fazer uma face pra ele Né? Porque provavelmente ele deve ser um jogador aí Ah... Muito conhecido Ou sei lá, enfim Deve ser um jogador que vai Despontar Então eu vou deixar ele aqui Ah... Caso a gente consiga trazer Porque parece ser um jogador muito bom Ó... Ah... O Santos aceitou vender o Felipe Jonathan Só que eles aumentaram ali 13 milhões, né? O salário ficou um pouquinho mais alto Alguns bônus ali que eles pediram a mais E uma taxa de rescisão que tá Um pouco mais baixa Equivalente, né? Só que aumentaram pra 65 milhões A gente tem que ver que ele tem 21 anos de idade E ele pode ser o lateral que Vai evoluir bastante aqui no time, né? Ele tem... Ele até um ano mais novo do que o Guilherme Arana Se não me engano Bom, o Walter vai se despedir hoje, né? Vai ter a partida aqui Contra aqueles... É... New Old Boys, né? Os jogadores mais velhos aí O Walter, que é um jogador de Corinthians Mas ele, mano Tá se aposentando apenas com 32 anos 33 anos Eu não vou jogar essa partida aqui, não Porque vai ter alguns jogadores aqui É... O D'Alessandro Fred Ó... O Felipe Melo parece que vai se aposentar também O Dedé Olha, tem vários jogadores jovens ali Se aposentando Jovens, entre aspas, né? Com... Perto dos 30 anos ali se aposentando Ah... Estranho Mas é bom que esses jogadores também já voltam na base Que muitas pessoas gostam Mas muitas pessoas também não gostam, né? Então eu não vou pular Eu não vou jogar essa partida Eu vou pular ela É... Mas o Walter vai se aposentar Então quando o Walter sai do time Não pense que eu vendi o Walter Mas ele foi o jogador do Corinthians aqui Que se aposentou Então é isso aí Aí o melhor jogador da Ásia Quem ganhou foi o Hulk O Hulk, então Foi o jogador que venceu aí o prêmio de melhor jogador da Ásia Bom, assistir o time jogar nessa temporada tem sido incrível Atingimos o nosso objetivo Já estou prevendo boas coisas para a temporada Lembra que no começo que a gente falou Que o nosso objetivo era Participar da Libertadores E o cara falou assim É... Não é um objetivo tão ambicioso e tal Não sei o que O cara já queria títulos Mas o que a gente prometeu A gente cumpriu Que foi Chegar na Libertadores A gente conseguiu isso daí, né Agora a gente vai tentar Enfim Jogar para tentar ganhar Olha quem ganhou com o melhor jogador da América do Sul O Barcos, né O Barcos que jogou no Palmeiras E também jogou no Grêmio Provavelmente ele deve estar jogando no Cruzeiro Deve ter sido campeão de alguma coisa Para ser um destaque aí Ter feito gol na final Alguma coisa desse jeito, né Porque o Bruno Henrique O Arrascaeta e o Gabigol Jogaram muito, esse ano o Flamengo Ganharam vários títulos E é isso aí Bom, os que subiram Guarani Paraná e Atlético-NSC Londrina Os quatro que subiram Os quatro que caíram Ceará, Avarri, CSA E novamente o Vasco caiu Pode ter certeza que nesse ano O Vasco vai subir de novo E talvez no ano que vem Ele venha a cair de novo O Vasco fez isso por um tempo, né Subia, caía, subia, caía Então são os times aí que subiram E que caíram Eita! Chegou a estrada do time, cara Pra parar aí Agora pra, mano Agora pra lotar Eita, cara Tem que colocar aquelas Aquelas arquibancadas lá Que tinham na Copa Pra ter 60 mil pessoas Tem que colocar, velho Chegou o Ido aí Joseph Ou Eu ia falar que nem Italiano Joseph Martinez Não sei como é que se pronuncia Ele é venezuelano, velho Não tem o sotaque de lá Não consigo falar nem brasileiro direito, velho Brasileiro é bom, né Português Aí tá ele trocando ideia com o Carreiro E falou assim Carreiro, é o seguinte, mano Eu gosto de atacar, velho Olha a bola em mim aí Que eu faço gol, velho Oi, eu sou o Joseph Martinez Estou empolgado pra começar Esse novo capítulo da minha vida Muito obrigado aos torcedores Por me receberem Vamos fazer história, galera Ah, velho Eu gostei, hein O cara é confiante, hein, mano O cara é confiante Chega a dar aquela arrepiada, hein, mano Agora a gente vai ter um centroavante Olha, o Carreiro já tá ali Criando objetivos Planilha do Excel O Wanderlei Luxemburgo Que conseguiu isso aí, cara O Wanderlei Luxemburgo O Pô fechou Tá, tá que tá, cara Quero conversar sobre os objetivos Dessa temporada Acho que devemos buscar o título do campeonato esse ano O que vocês acham aí? Acho que deveríamos, né, cara Mas assim, eu não sei se a gente vai ganhar Libertadores Obviamente não tem como saber se a gente vai ganhar nada Não tem bola de cristal O objetivo, cara Concordo Deveríamos focar em conseguir uma vaga Não Isso aqui a gente colocou na primeira temporada, né Que a gente já conseguiu Deveríamos focar em vencer a Comebol Também não sei, cara Que tal focarmos em vencer o campeonato? Concordo Vamos aí, concordo Libertadores, eu não sei se dá pra vencer agora A gente é muito mais forte que o nosso Não quero destacar a nossa chance na Libertadores Mas vamos vencer Mais vencer algum campeonato Algum Copa do Brasil Ou Brasileiro Ou Libertadores É uma prioridade Ganhar um título E não ganhou nenhum, cara Aquele torneio de pré-temporada Lá não é nada Aquilo lá é mistoso, cara E lá não conta pra nada, cara Então o objetivo é ganhar um título essa temporada Seja qual título for Pode até ser o Paulista aqui Que não tem, né Fiquem felizes Vamos ser campeões este ano Ó, tá vendo? Se eu não for campeão, mano Aí eu ia tomar um pé na bunda, hein, mano Concordo plenamente É isso aí Então vamos lá Ó, o terno do Cariri Continua furado Vocês viram ali atrás, né, mano? Olha o Cariri Vou comprar um terno aí, pô Bom, gurusada Eu vou dar aqui, ó A camisa 9 Pro Martínez Certo? Que vai chegar Ele vai ser o principal camisa 9 Aqui Herdar a camisa 9 de Ronaldo O fenômeno aí Ah... Que jogou com a 9 também? Casa Grande? Jogou? Não me lembro muito bem Mas o Martínez vai ser a 9 Bom, gurusada Vamos fazer até a nossa estreia aqui Contra o Cuiabá Pela Copa do Brasil, né É a primeira rodada aqui Eu coloquei o Carlos Augusto aqui Que tá com seta pra cima Piscando no lugar Jogador que não tá bem ali Que era o Avelar E vamos que vamos Com esse time do Corinthians aqui Com o Renato Augusto E vamos testar então Ah... Acho que eu jogo com o Cleisson hoje também Que tá com seta pra cima Vamos jogar então Contra o Cuiabá Pra ver se a gente consegue Já fazer a estreia aí Do Martínez, né Depois eu vou mostrar pra vocês As contratações Que a gente vai decidir aí Ah... E vocês vão decidir Eu só tentei fazer as mediações E eu vou mostrar tudo pra vocês Quem aceitou e quem não aceitou Quem a gente pode vender E são vocês que vão decidir aí Nos comentários Então eu não fiz nenhuma contratação E também não vendi ninguém É... Vocês que vão decidir aí Nos comentários E no próximo episódio A gente vai tomar a decisão Juntos aí Vamos lá, grisada Torcida em peso aí Na Arena Corinthians, mano Cadê? Pode colocar mais arquibancada aí, cara Tá faltando torcedor, mano A estreia de Joseph Ou Joseph Martins Eu vou chamar só de Martins, né, mano A estreia de Martins aí O novo camisa 9 do Corinthians Olha aí, ó Olha o cara com a meia na canela, cara Aí é top, hein Já chegou na marra aí Ih, mano Eu acho que esse ano Esse cara Ó Já chegou com uma barbicha aí Pá Na marra A torcida tá insanamente insana Não está acreditando Que o Corinthians tem feito Essas contratações Olha o tanto aí, cara Olha o tênis, gente, aí Aí tá o Clayson, Vistar Renato Augusto Martínez Pedrinho Vamos que vamos Não tem o que fazer agora Vamos pra cima do Cuiabá Testar esse time aí Tá monstro, né Olha a torcida como tá Mano, em peso, velho Em peso na Arena Corinthians Vamos lá, velho Com a meia na canela Pode ser o início de uma nova história O novo ídolo do Corinthians Pode surgir daqui, cara Vamos lá A bola já vem nele Já dominou Já tocou no Pedrinho O lance dele é mais velocidade E habilidade Ele não é multicruzamento, não Pelo menos é o que me falaram aí Bola no Renato Renato Ih, no costo Renato Tentou bater folha seca ali Renato é monstro, mano Monstro demais, cara Oxi Não foi nem escanteio isso Que mentira, cara Vamos ver também o Carlos Augusto, hein, cara Provavelmente o Avelar vai ser vendido Vamos ver como é que ele vai se comportar aqui É o Renato Ó, olha o toque Joseph Cortou Tentou puxar Batida pro gol, cara É o off no meio Deitou no Renato Que já vem saindo Renato vem sempre organizando o jogo aqui Linda passagem no Fagner Olha o cruzamento O cruzamento Josef O cruzamento O cruzamento O cruzamento Vem pra ele o novo camisanobe do Torincas Martínez É o nome dele Falaram que ele é o mais jogador de velocidade Mas o cara mostrou com a coete, cara Um cabeceio pro chão Sem chances pro goleiro 1 a 0 Aí O cara vem pra ser ídolo, mano O cara vem pra ser ídolo Caraca, mano O cara já estreia Metendo gol assim Desse jeito, mano A torcida vai ao delírio Aí o Clayson Lindo Passe por cima Tentou A bola vai sobrando O goleiro Deu uma loucura ali Não deixa girar Não deixa girar Boa Gil Boa Gil Chegou no corpo Ó Lindo Ah, a bola não foi ali Vamos, Clayson De primeira Lindo, Clayson A bola vai vindo no Martínez Vai chegar antes do goleiro Chuta quase Fez um gol contra ali Gol contra, né Chutou em cima do jogador Caramba, ele é rápido, hein, mano Ele ganhou na corrida ali Vem, vem, vem Vem alguém Escanteio curto Aquela porcaria que talvez funcione Dominou o Fagner Ó, o toque no Renato No meio No Clayson Uma boa batida de primeira Bom, dá a substituída Vamos de Mateus e Jesus No lugar do Renato Começar a usar mais ele aqui, hein, cara Ah Clayson tá bem ali Colocar o Sornosa também No lugar do Vital Isso aí Bola na frente Tocó, cuidado Cássio Que defesa do Cássio ali, cara Clayson O Martínez Tava impedido Nem do passe do Clayson Mas, nossa Tava muito impedido ali, cara Ele tem E aí, mandou lá no ângulo O goleirão foi bem É isso aí 1 a 0 em cima do Cuiabá Não foi um resultado muito esticado Mas, o Martínez já estreou fazendo gol E eleito o melhor jogador do jogo Mas é isso, é quase basicamente uma pré-temporada A gente não foi convidado pra fazer a pré-temporada Já começando na Copa do Brasil E agora o time espirito vai aumentando Os caras vão se entrosando E aí a tendência é o time melhorar, né Então foi o primeiro jogo dessa temporada Mas, deu pra saber como que o time vai jogar aí Bons ataques ali É isso aí Aí os resultados da Copa do Brasil Foram esses os resultados aí Dos jogos, né Então, vai ter muita coisa pra acontecer ainda A gente tem o segundo jogo no próximo episódio Contra o Cuiabá Se passar, pega Ceará ou Vasco da Gama Ali tá, ó Grande expectativa por estreante Se ele vai ficar aí entre os titulares Vai depender da confiança O que mais tá escrito ali? Sua atuação de estreia foi um indício Parece que isso não vai demorar muito a acontecer Já pulou de cabeça, fez o gol Vamos lá então Vocês vão decidir aí nos comentários Ó, o Balbuena aceitou 145 milhões Mais 8 milhões de salário Mais os bônus ali Pra quem pediu o Balbuena Só que tem um problema O Balbuena já tem 29 anos Então aí tá o problema É... Ele já caiu Ele tava 82 Já tá 80 Temos o Guilherme Arana 156 milhões Só dá pra trazer basicamente um, né Que eu vejo aqui, né, cara 23 anos o Guilherme Arana Lateral esquerdo Mas tem o Carlos Augusto Que tá voando também Não sei Tem o Lucas Veríssimo 142 milhões Mais barato do que o Balbuena Menos salário E metade da idade também não, né, cara 15 anos, né 25 anos Ele ainda vai evoluir bastante Tem mais velocidade Mais jovem Mesma altura Mais leve Então Mais promessa O Lucas Veríssimo Do que o Balbuena Que já jogou Mas o Balbuena já foi ídolo no Corinthians Felipe Jonathan 22 anos Mais novo Mais novo que o Guilherme Arana Pode evoluir mais E metade do valor Metade do salário E me parece ser uma coisa mais interessante Mas o Guilherme Arana é ídolo Então assim Eu Por ídolo trazer o Guilherme Arana Mas se for trazer ele basicamente Vai ter que vender outros jogadores E talvez não dê pra trazer outro Mas talvez dê pra trazer o Jonathan E o Veríssimo com esse valor Enfim Aí vocês vão decidir aí O que a gente vai fazer Propostas Pelo Wagner Love Vende o Wagner Love Ou não vende Vocês vão decidir Gustavo Mosquito Recebemos um empréstimo Vamos emprestar ele Ou vende ele Vocês coloquem aí também Outra coisa O Gabriel Já tá caindo 28 anos Recebeu uma proposta muito boa De 52 milhões do Boston Vende ele Se vender ele Já dá pra trazer Algum outro jogador Ralph Acho que basicamente Não dá pra vender né Leo Príncipe E aí Vende ou não vende Eu acho que ele é muito novo Dá pra evoluir mais né E essa transferência aí É muito baixa né Na verdade né cara É uma transferência pelo Leo Príncipe Eu vou até cancerar isso aqui Porque O valor dele de mercado De 22 milhões 8 milhões Nada a ver né Danilo Avelar Vende ou não vende Eu acho que vai ser Meio que unânime aí Vender o Avelar né Proposta pelo Gil Gil eu não vou vender Obviamente não vou vender o Gil E eu acho que basicamente isso né cara Esses outros jogadores aqui A gente vai vender E o que a gente faz aí Com o time do Corinthians Agora vocês vão decidir aí Nos comentários Quem a gente vende Quem a gente traz Então tamo junto No próximo episódio então O jogo de volta da Copa do Brasil Já vamos tentar Se a gente passar Vamos fazer as oitavas Também se passarmos né Pelo Cuiabá E já contratar aí Pelo menos mais um Dá pra contratar Um lateral esquerdo Ou um zagueiro O que vocês acham Mais essencial aí Pro time Porque acho que Dinheiro pra trazer os dois A gente não vai ter Mas talvez tenha né Vamos ver É isso aí Não esquece de colocar nos comentários Muito obrigado Estrela do Martins aí Com gol já E vamos que vamos Tá só começando Essa nova temporada Abração Fui Life is good Tchau 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 Obrigado.